Fala pessoal, chegando hoje com muitas informações sobre o mundo do futebol. Tem Neymar que tá com saída encaminhada do futebol francês até que enfim. Obrigado senhor! Também temos o uniforme da Juventus que olha... Gente do céu, que coisa bem esquisita esse novo uniforme. E ainda falando sobre o futebol italiano, o Milan, que tá na semifinal da maior competição de clubes do mundo, a Champions League, tá planejando uma reformulação total. Tem uma barca de mais de 10 jogadores que devem deixar o clube agora no final da temporada. Mas antes, falando em futebol internacional, todos os principais campeonatos do mundo estão lá na KTO. Então se tu é bom de palpite, gosta de apostar, gosta de dar uma emoção a mais assistindo futebol ou teu outro esporte favorito, cria tua conta na KTO usando o cupom LENON, o meu nome. Por quê? Assim tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$ 100. Não tem mistério, cria tua conta, usa o cupom LENON e aproveita esse bônus extra por conta da KTO. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, vou começar então falando do novo uniforme da Juventus. Uniforme pra temporada 23-24, ou seja, pra próxima temporada. Nada muito diferente, listrado com as cores da Juve. Mas um detalhe chama atenção, é um detalhe que particularmente me incomodou pra caramba. Que este zebrado deles, eles levaram muito a sério. E acabaram colocando realmente, como eu posso dizer, detalhes como se fosse realmente um pelo. Confere aí. Gente, eu não sei vocês, mas esse detalhe, que parece um pelo, me incomodou de alguma maneira. Eu não sei explicar, mas me causou um incômodo muito forte. Pelo que eu vi nas redes sociais, tá sendo desaprovado pela maioria dos torcedores. Inclusive não somente torcedores da Juve na Itália, mas também simpatizantes ao redor do mundo. As pessoas não estão criticando, obviamente, as cores da Juve. Que sim, tem cores muito bonitas. É uma camiseta muito clássica, até sagrada do futebol mundial. Mas esse detalhe de pelo, zebrado, incomoda. E pelo visto não incomoda somente eu, mas incomoda mais gente. Inclusive, já te convido a deixar aqui nos comentários. Sinceramente, achei esquisito demais esse novo uniforme da equipe italiana. Ainda na Itália, segundo o Gazeta dell'Esport, o Milan, atual semifinalista da Champions League, que inclusive perdeu por 2x0 nesta semana. Primeiro jogo da semifinal, o clássico italiano contra a Inter, deve se desfazer de mais de 10 jogadores para a próxima temporada. E esta barca de saídas da equipe italiana vai abranger, inclusive, grandes nomes. Como o caso de Ibrahimovic, que não deve ter o seu contrato renovado. Mirante também deve sair, sem falar os jogadores que estão em final de empréstimo. Como o caso do Bacaioco, que é outro nome que deve deixar o Milan no final da temporada. Mas assim como vários devem sair, alguns devem chegar. E ainda conforme a imprensa italiana, o Milan vai focar em 3 posições para a próxima temporada. Um meia, um ponta-direito e um centro-avante. Mas por que um centro-avante? Afinal, tem o Giroud, que tem qualidade. Mas lembrando, o Giroud está com 36 anos de idade, ou seja, está perto do final da sua carreira. E pensando nisso, o Milan já pensa então, já tenta uma contratação para a próxima temporada. E antes da gente falar do Neymar, eu já te faço um convite. Está gostando do conteúdo? Está gostando do vídeo? Já clica aqui embaixo em inscrever-se, muito importante. Não se esquece de ativar as notificações e o sininho. E se não for te pedir muito, deixe teu like, que ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. Bom, vamos lá então falar do craque brasileiro Neymar. Por quê? Porque como vocês sabem, o Neymar e a torcida do PSG já não se batem há muito tempo. Já não se dão bem há muito tempo. Mas recentemente o jogador brasileiro foi alvo de protestos em frente à casa dele. Inclusive ele falou nas redes sociais e informou nas redes sociais que tinham torcedores em frente à sua casa na França, protestando e pedindo sua saída. Diante disso, conforme a imprensa internacional, está desenhado o cenário perfeito para a saída de Neymar ao final da temporada. E embora o atacante brasileiro ainda tenha contrato até 2027, ou seja, um contrato muito longo e com uma multa milionária, conforme a imprensa estrangeira, o PSG já estaria disposto a negociar o jogador. E não somente isso. Pela primeira vez nos últimos dois anos, Neymar estaria também disposto a sair. Que esses protestos em frente à casa dele teriam sido a gota d'água para a decisão. E o craque brasileiro pode parar na melhor liga do mundo. A liga inglesa. A Premier League. Até esse momento, três clubes ingleses já sondaram o jogador. Manchester United, Chelsea e Newcastle. E de verdade, eu gostaria muito de ver o Neymar jogando na liga inglesa. Se ele estiver focado, porque a gente tem isso do Neymar, né? O Neymar nem sempre está focado, nem sempre está jogando tudo o que pode e tudo o que sabe. Mas se estiver focado, tem muito a agregar. Afinal, estará no melhor campeonato do mundo. No melhor futebol do mundo. Acho que uma saída de Neymar do PSG é boa para ele. E boa também para o clube francês, que quer oxigenar seu elenco. Quer mudar seu elenco e concentrar tudo na volta de Mbappé. Seu principal talento na atualidade. Aliás, lembrando, o Neymar saiu do Barcelona para sair da sombra de Messi. Ele foi justamente para o Paris Saint-Germain buscando ser protagonista. Chegou lá e o protagonista é o Mbappé. Ou seja, o Neymar não atingiu o seu objetivo. Agora, se isso desestimulou ele ou não, aí eu não sei. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Onde tu gostaria de ver o Neymar jogando na próxima temporada? Em qual time? Vamos trocar essa ideia por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!